Música Adoramos um profeta, um profeta de Deus Adoramos um profeta, um profeta de Deus É nosso mestre, é nosso amor Adoramos e louvamos de todo o coração É nossa vida, nossa luz e alegria É nossa esperança, nosso pão de cada dia Com reverência, amor e alegria Prestamos a nossa homenagem Ao querido e ao valor Santo profeta, adorado Música 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 Música